Música 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 Mais uma livezona comentando todos os papatos que pararam a web e essa Mari Fernandes Gabi tá sendo acusada aí de estrelismo, cara Jesus amado, o vídeo inclusive chocou a web, chocou a cidade onde ela fez esse show e o flagra Gabi, deixou ali o povo de queixo caído funcionário revoltado prefeito da cidade revoltado, galera revoltada é a própria novela da Globo tá pensando o que, porque a trama tá babado, inclusive a gente também tem uma mãe que tá sendo investigada, eu tô falando da mãe da Larissa Manoela por sumiço de dinheiro em relação ao patrimônio da ex-atriz Mirinha é um babado agora, temos barraco também na web rolando, não é mesmo? eita gente rico meu kids aí veio defender a fazendola, né? teve um influenciador que falou que a galera que aceita ali o convite é flopado e Arley foi ali, ó um monte de subcelerabilidade subcelerabilidade reality isso, ex-fandenders pessoal, tomou partido eu gosto de treta generalizada meu amor bad me a bad me foi também a Erica Schneider quem lembra? jamais saberemos meu amor eu tenho muito babado pela frente tenho ex-BBBs cancelados o pessoal tá fazendo muita merda tudo sendo cancelado chama pro evento aí é cancelado é a live zona começando e aqui é assim é uma zona mas é uma zona organizada organizadíssima é uma zona gostosa que delícia é, então já vai chegando aí é claro, deixando o seu like se inscrevendo nesse canal maravilhoso muito importante, né? tem que ativar o sininho aí porque você sabe que quando as bichas entrarem é a fofoca da boa que tá começando meu amor eu adoro agora a gente fala que na live zona temos uma regra básica uma sequinha, né? agora de like não, tá? que pode tudo menos uma única coisa que tá trechinha buracou chozinha não é mesmo? ah meu amor o que que é isso? vamos levantar essa poeira entendeu? se foca na fofoca se foca aqui na fofoca que no final sai todo mundo melhorada melhorada o babado é esse eu adoro ó, vem interagindo com a gente no chat você que tá ao vivasso aqui com a gente tudo bom? dessa confusão doida que eu adoro eu tava com saudade agora eu tô melhorando, né? tava doentadinha ainda tô na verdade ainda tô me medicando é, eu tava com uma febrinha ainda pouco mas já tô dando uma melhorada até uma suadinha básica tu tá pior que eu hoje ainda acordei assim tava bem melhor mas rumo ao 100% não é mesmo? rumo ao 100% o que que é isso? tá pensando o que meu amor? mas tô toda boa eu falo que eu tô melhorada tá melhorado vai sair todo mundo ótimo se ficar falando que tá muito ruimzinho o negócio atrai tem coisa ruim, eu não gosto limpa, limpa, limpa tá pensando o que? vem interagindo com a gente na fofocada aí no chat né? a galerinha do gravado comenta o horário que tá assistindo essa livezona tá fazendo o que? é bom dia? é bom dia? é boa tarde? eu adoro, olha lá a Márcia Regina aqui com a gente adorando esse horário da livezona ó, a galera do gravado só deixando aí também esclarecido que a gente tá ajustando o horário das livezonas principalmente agora pra dar uma focada pra cuidar da saúde né? porque pra manter as noites de sono direitinho a gente tem uma recuperação mais rápida também até porque também não tá rolando reality né? então não tem aquele balado de acompanhar ali o pay per view de madrugada negócio de prova né? então a gente faz mais cedinho né? até agora tá sendo ali umas 11, meia noite né? Sérgio Grosma também tá fazendo cedinho uma alta exor então é o terror das madrugadas eu adoro né? então na madrugada sim isso não quer dizer que a gente vai abandonar as madrugadas pode ser que daqui a um tempo já tá tacada de novo voltou aí o Fazenda prova de resistência a gente tá aí ao vivo até 5 da manhã tudo pode acontecer tá pensando o que? olha só a Leonie Lohani falando aqui ó do nada as minhas Berenice em cedo olha a Leonie Lohani é babadeira ela compartilha todos os babados lá no Facebook tá? um beijo pra galera do Facebook interage também tem beijão no final tá? você que não vai lá inclusive tá perdendo a corda Berenice querido Gabs tem vários babados esses todos inclusive que a gente comenta aqui não todos né? porque aqui vocês sabem que a gente faz aquele agrupado de peixinhos babados olha lá o Fernando bora rumo aos 100k de inscritos mais perto do que nunca não é mesmo? quem está melhor dos dois? os dois melhoraram tá melhorada você tá um pouco melhor hoje eu acordei eu tava suando muito a noite né? essa última noite eu já não tive essa suadeira então eu já acordei me sentindo bem melhor eu já tava acordando as pessoas acordam doido um caco eu já acordei assim não tô 100% mas uns 70% tô tentando tô ainda né? 70% agora o Gabi quando acordou já acordou mais acabado já acordei mais tristinho mais quentinho foi tendo uma recuperaçãozinha até durante o dia o dia aí passou febre aí agora da noite deu de novo né? tomei o remedinho agora já tô bem ó muito obrigado por todas as mensagens eu acho que a gente inclusive tá melhorando por causa de tanta energia positiva que a gente tá recebendo vocês são de mais receitinha já fiz chá de tudo meu amor pior que tá dando certo hein? tá dando certo tô fazendo tudo junto e misturado ó galera gostando ó esse horário ficou bom a Arielle o Fernando falou como vou dormir às 3 da manhã tão cedo a live pois é que aí acaba mais cedinho né? só o Lilico aqui com a gente olha buenas noches galera galera vai se adaptando o bom é que quem não puder assistir agora um pouco mais cedo assiste no gravado depois que o babado fica lá e é um período também que mais pessoas tem oportunidade de assistir e pegar o ao vivo né? eu adoro que aí tá mais cedinho e tal agora vamos começar a nossa fofoca meu amor que vocês sabem que aqui nesse canal a gente vai direto ao ponto a gente é zero enrolação a gente mata a cobra a gente mostra o pau o trechinho e eu já vou começar claro falando sobre esse babado qual? da cantora Mari Fernandes ela que é estourou no piseiro é um estilo né? que traz ali o forró raiz é o pé no chão mas parece que a humildade ela não estava presente assim como o pé no chão é pois é a cantora causou polêmica depois que um vídeo dela durante uma apresentação um show que ela fez viralizou nas redes sociais eu mesmo né? quando vi o vídeo não acreditei e era verdade né gente? vamos ver a gente tem esse trechinho aí que já mostra a cantora se negando a pisar em areia ali né? onde ela estava chegando e ela queria um tapete um tapete arosso um tapete para poder descer do carro toda glamorosa você acredita numa história dessa? olha esse babado deixa o like aí olha ela saindo tem uma música tocando ali de fundo que a gente não pode deixar e ela está passando eu vou narrando para vocês ali ó ela está bem no cantinho do vídeo e passou acabou e ela já vem com uma postura que você vê que já não estava muito feliz né? já estava brava ela de salto alto ali já se mostrando bastante revoltada com tudo isso agora você vê a funcionária que filmou também olha o nível de revolta da moça eu estou indesignada com isso aqui aí ó ela vai eu vou botar o tapete tá? ela vai sair do tapete vocês vão ver o tanto que ela vai andar do carro para chegar na passarelazinha que está bem aqui ó onde o seu rapaz está em pé aí botando o tapete é a distância que ela ia andar do carro para chegar na passarela para chegar no palco presta atenção olha o absurdo olha isso não olha 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 vocês viram isso? ela passou meia hora esperando ignorância porque eu estou indignada com isso aqui ó então né a revolta já vem também da parte de uma funcionária que revela né que o trecho era tão pequeno que não fazia sentido a cantora Mari Fernandes ter ficado sentada dentro do carro cerca de 30 minutos esperando a produção arrumar um tapete para a bonita passar ali e não encher o pé de areia será que foi só a questão do pé de areia ou foi assim ai o meu sapato a minha sandália é muito cara eu não sei bicha mas não precisava né foi uma cena muito feia foi além de uma falta de humildade uma falta de noção só faltava ali ela pedir para ser carregada e carrega no colo por favor levarem ela nas costas não se sabe né e a moça está bombada né o tamanho do ego da pessoa eu acho que o sucesso ele mexe em algumas celebridades de uma forma catastrófica ela que era muito conhecida também pela maneira simples né e humilde de tratar os fãs assim que a Marília Mendonça inclusive partiu ela ganhou toda essa notoriedade e o gênero também o piseiro teve né esse auge e ela agora né vem se mostrando depois desses sucessos que foram sequenciais foi um hit atrás do outro que esqueceu daquele início lá né onde não tinha carro não tinha tapete não tinha essa produção toda e você tinha que fazer o show ainda assim com quem importava lá os seus fãs né exato procurando ali a oportunidade um fit né e aí ficam essas cobranças né que tem umas cobranças mas exigências né para fazer o show olha só não vou pisar quero não sei quantas toalhas brancas agora o prefeito da cidade ele também desabafou e ele falou que naquela cidade meu amor ele não vai chamar mais se depender dele ela não canta lá nunca mais ela não vem mais ela se desfez da cidade que foi contratante dela acho que as pessoas tem que entender primeiro todo o contexto que aconteceu qualquer cidadão que seja rico pobre quem for se vier desmerecer a minha cidade eu não admito hipótese alguma entendeu ela desmereceu a minha cidade certo e para mim não canta nunca mais ponto final entendeu agora se ela ficou satisfeita é um problema dela agora cantar não canta mais porque veio desde manhã desmerecendo a minha cidade desmerecendo o meu município desmerecendo o hotel da minha cidade meu irmão faça qualquer coisa mania de grupo acho que as pessoas tem que entender primeiro todo o contexto que aconteceu então né o prefeito vem revelando ali que claro o vídeo viralizou é um pequeno trecho todo mundo ali né entre os fãs o fã clube estavam alegando que estava fora do contexto que ela estava na razão mas aí o próprio prefeito ele vem dizendo ali né que antes mesmo de chegar na cidade ela já estaria falando mal ali do do município né e isso não foi nada agradável para os fãs para todo mundo inclusive que trabalhava ali no show a equipe né o pessoal às vezes que está trabalhando também admira é fã quer chegar perto e quando chega perto toma esse susto né você acha que vai encontrar com um artista às vezes vai ter a possibilidade de tirar uma foto depois que você ver isso nem pede mais né exato são as questões das exigências né exigências é muitas exigências da Gisele né minha filha eu adoro olha o que vocês acham sobre isso e ó Marilô está revoltada realmente lamentável ataque de estrelismo Júlio Seda falou teria sido mais rápido ela ser carregada pois é né mas o meme ia estar aí prontíssimo Carlos Preto aqui com a gente Caigaves vocês estão melhores espero que sim a gente está melhorando minha filha está melhorando estou fazendo bastante nebulização também está me ajudando bastante isso não ia puxar um comentário aleatório aqui ó Ana Lúcia dando uma desviada da fofocada mas perguntando qual dos dois cozinha minha mãe esses dias fez essa essa mesma pergunta é uma dúvida mas os dois os dois partidões é porque quando tem um casal eles sempre tem essa questão de ai quem faz isso quem faz aquilo só um que tem que ser a esposa mas normalmente um cozinha num dia outro cozinha no outro dia a gente não gosta muito de se ajudar não as vezes se ajuda mas é muito difícil sai do que porque o negócio de se ajudar que eu não gosto muito que se meta nas coisas que eu estou fazendo e ele também não e a gente se mete fica dando pitaco faz assim faz assim então pega e faça ai ai a gente prefere fazer sozinho do nosso jeito mas os dois fazem tudo aqui não tem esse negócio não eu vou falar coisinha não para mamãe não é a fofoca da vida pessoal de repente aqui tá pensando o que olha a galera aqui olha só vamos continuar nessa fofocada eu tenho mais pauta boa para a gente comentar e agora sobre a investigação que a mãe da Larissa Manoela está passando coitada isso porque aconteceu um grande absurdo que foi primeiro a venda da casa da Larissa Manoela em Orlando sem o consentimento da atriz e agora Gabi rolou sabe o que sumiço de dinheiro de dinheiro e a Larissa Manoela ela está querendo saber qual é o paradeiro que o dinheiro dela acabou né levando porque ninguém sabe é um grande mistério então gente a informação é do Léo Dias ele vem dizendo o seguinte que ela além dessa questão de ter vendido a mansão em Orlando sem autorização os amigos da Larissa Manoela revelaram que a atriz né estaria investigando onde estão os bens e o patrimônio que ela adquiriu porque a carreira era agenciada pela mãe e isso daí foi um grande baque um grande mistério que ficou ali né na cabeça da Larissa Manoela muito assustada depois desse comportamento que aconteceu sobre a mãe ela fazia gestão dos faturamentos e repassava como uma espécie de mesada mensal para a Larissa o Léo Dias ainda conta que quando a Larissa viajava por exemplo para Orlando para os Estados Unidos a Larissa ela ia com dinheiro contado ela dava uns dólares a mãe mas ela não sabia nunca soube qual era o valor real do seu patrimônio ai gente olha perigoso ela ia ficar revoltada imagina o seu dinheiro aí tudo bem né que o pai ali sendo a mãe dela como a empresária vai controlar olha eu vou te dar sei lá mil dólares só mil dólares senão você vai gastar muito aí né tudo bem aí você mostra para a filha só tá aqui tá na poupança tá não sei aonde aí de repente você controla tanto né a ponto de da menina não querer mais que seja empresária aí você vai olhar né ai como é que tá a questão aí tu encontra um monte de ó a mulher vende a casa e exatamente é o que tá acontecendo porque a mãe da Larissa Manoela ela tá sendo acusada pelos amigos até por próximos né pessoas próximas ali dizendo que o relacionamento dela era muito tóxico com a mãe com os próprios ex-namorados da Larissa Manoela que ela até pegava celular né deixava o povo ali sem ter conexão com o mundo pelos maus comportamentos então era um controle muito exagerado que foi além só da criação da filha mas também se estendeu aos bens né agora se ela pegou esse dinheiro pra si mesma ela vai ter que acabar prestando essas contas teremos atualizações provavelmente porque essa treta aí nunca acaba né dessas duas negócio de mãe às vezes vestiu alguma coisa tá guardada em algum lugar alguma ela vai ter que dar sobre isso uma informação né porque pelo visto elas não se falam mais mãe e filha elas não estão tendo mais essa relação nem de ter uma conversa porque senão ela não estaria fazendo uma investigação né ligava e perguntava e aí mãe vendeu o tamanho quero saber do meu patrimônio e não sei como é que funciona isso mas não tem que fazer nenhuma declaração isso aí pega e faz uma investigação né a gente vai esperar aí o resultado dessa investigação porque tem como saber o dinheiro que saiu a auditoria dos babados gente que escândalo né olha a Arielle Neris aqui falando essa mãe da Larissa Manuela tá que tá vendeu a casa sem conversar com a filha e agora é isso kkkk olha a Faima abriu aqui com a gente zona organizada maravilhosa delícia ó Erika Almeida atrasamos mas chegamos eu e o meu pequeno Davi ai eu gosto assim ó Michele Valente cheguei meus lindos galera chegando eu fico chocado eu adoro claro que nesse caso da Larissa Manuela a gente tem que ter gratidão a mãe mas eu já vi casos de pais e mães de famosos celebridades sejam atrizes ou até cantores cantoras que surtam roubam a gente viu aí o pai da Britney Spears exato ali no caso do Michael Jackson também como outros cantores que passaram por situações assim absurdas Carmen K igualzinho os pais da Britney olha tá vendo é isso só que a gente fez um mês em Brasil aqui mas lá sempre né gente é complicado esse negócio de empresário talvez se fosse não fosse a mãe dela fosse uma pessoa pior por exemplo a gente sabe que tem gente safada nesse mundo mas quando a gente vê que é da família isso dói muito mais com certeza mas vamos aguardar o desenrolar desse babado não é mesmo Jesus amado agora gente vamos falar sobre esse barraco que o Rico Melquiades fez na web depois que o influencer ele detonou a fazenda o Iarle ele chegou a dizer que quem é convidado pra fazenda e aceita é porque tá flopado e quer voltar pro auge esse é o significado pra ele Jesus amado agora isso ali doeu diretamente não só no Rico mais em vários ex-reales de shows e a gente vai ver o primeiro trechinho e aí a gente tira nossas próprias conclusões deixa o like aí e aí você fala o que você achou desse babado mas eu acho de falando bem sério eu acho que quem vai pra fazenda é a pessoa que fica flopada e quer voltar eu tenho esse esse significado da fazenda e eu acho muito pesado tipo os palavrões porque por mais que eu fale na minha casa gente falar em rede nacional é muito pesado mandar a pessoa aí não sei o que acho muito forte Big Brother você iria eu não iria Big Brother também não? não Big Brother eu óbvio estaria lá botar ali aí o BBB ele quer ir entendi entendi tentou fazer uma média ali com o Boninho é preconceito com a Recon isso? eu acho que é mais a questão da média mesmo tá mirando assim no Little Bonny no BBB exato aí dar uma criticada pra botar os outros como um flopado significado ali pra ele pois é mas assim se fosse realmente o caso do Yarley querer entrar no BBB fosse um sonho ele podia falar não olha eu tenho um sonho de entrar no BBB e aí se eu entrar na fazenda não vai rolar ele já se queimou falando que a galera que entra é flopada isso não catou muito bem já quer voltar pra mídia ele já comentou ali que ele recusou já o convite pra fazenda falou que três vezes já foi convidado não quis ir postei o babado lá que não segue no Instagram segue lá arroba corda berine esse querido gato postei esse babado dele eu pôo quem é o Yarley quem é o Yarley quem é o Yarley o pessoal não tava sabendo não tava sabendo o máximo que eu posso explicar é que é o rapaz do Bufo querida Trava na Beleza tinha ele a criancinha o Tiro Lipa lançaram o Vint Trava na Beleza Trava na Beleza Trava na Beleza inclusive eu tenho uma memória ótima há um tempão atrás né porque isso sabe-se lá quantos anos tem a gente reagiu a esse clipe e Tiro Lipa também eu lembro que ele comentou compartilhou um fofíssimo isso mas aí tá aí no canal qualquer coisa joga aí mas enfim essa é a melhor referência a música do Tiro Lipa Trava na Beleza Trava na Beleza galera que não conhece dá um Google aí né mas aí gerou-se a revolta e Rico Melquia foi lá querida detonou ninguém fala do Carelli dele vão ver eu tô mesmo gente querendo os barracões desses que agora assim em reality show a gente fica né saboreando essas tretas e aí o Rico foi lá também aproveitar pegar um biscoito discutir bater uma boca diretamente dos stories de Rico Melquias hein gente aqui é o Vivaço eu quero começar o dia comentando sobre um vídeo que eu não achei legal do influenciador Yarlene gente onde ele fala que uma pessoa que aceita o convite de ir pra fazenda é uma pessoa que está flopada e esquecido da mídia então Yarlene esse vídeo é pra você eu me sentei afetado com o que você falou porque eu sou um ex-participante da fazenda pra mim uma pessoa esquecida da mídia e flopada é você porque uma pessoa que bota umas unhas enormes horrorosas parecendo Boverini pra chamar a atenção da internet entendeu uma pessoa que está querendo mídia você uma pessoa que bota uma saia rosa rodada horrorosa e vai pro meio do shopping pensando que é a Barbie sendo que não é tá querendo o que chamando a atenção da mídia é uma pessoa flopada e segundo o seu olhar sobre a fazenda você tem todos os requisitos pra participar da fazenda porque você está flopado e esquecido da mídia inclusive você vai ficar lembrado agora com esse vídeo Jesus amado toma toma revolta querida jogou essa falou das unhas falou da saia querendo chamar a atenção agora meu amor claro que isso deu um gorburinho danado a Mirella a Badme que participou da fazenda também entrou no Power Couple ela chegou a falar também sobre isso e negou que o pessoal só entra se tiver flopado até porque ela diz que ela entrou no auge no auge está pensando o que galerinha olha ela fala assim eu fui no meu auge cacá tanto que fui a participante que entrou com mais seguidores de todas as edições minha edição tivemos a Jojo também que estava super no auge cacá eu gosto do Yarlene mas acho que ele não soube a melhor maneira de se expressar ali só isso você acha que o problema então foi a maneira dele se expressar acho que não foi bem isso quis causar mesmo quis dar uma diminuída na galera que participou da fazenda e aí tomou achei que quis dar realmente uma diminuída mas não soube ponderar ali ficou uma coisa exagerada a gente também teve a ex-fazenda Thaís Teixeira falando sobre esse caso e ela diz o seguinte o desejo de diminuir os outros por vezes é maior do que a vontade de vencer na vida e mostrar um talento a vida vai ensinar e o tempo responde tudo com excelência eita já jogou o talento que isso a Erika Schneider que também participou da mesma edição do Rico Melquia ex-balarina do Faustão ela chega a dizer ali então ele deveria ter aceitado já jogou né que tá flopado também porque ele deu essa opinião meio que não enxergando muito se colocando como se ele tivesse assim ah eu tô no áudio não sou flopado e assim né então aí a gente tem uma questão que é muito delicada a Record ela costuma né mandar ali realmente alguns alguns né digamos que não é um convite mas assim uma pré-seleção e já chegou a negar né alguns influenciadores que falaram que foram chamados depois a Record negou será que teremos mais um caso como esse o povo até comparou ali né printou ali seguidores ele tem lá 5 milhões de seguidores e tal e aí colocou os ex-fazenders né que já participaram e nós temos ali ó Nicole Balls com 23 milhões nós temos o Rico a Jojo Toddynho ali ó com 26 milhões Tatisaki com 14 milhões de seguidores temos Ingrid O'Hara com 11 milhões de seguidores então ele estaria colocando todas essas pessoas no mesmo né balaio e aí tudo flopado só que na verdade não são pessoas flopadas e a gente nem tá falando da Deolane eu achei que faltou a Deolane tá ali a Deolane tá ali a Deolane olha lá é e ela ia ó Deolane faz isso não é eu ia amar é porque assim o rapaz já veio né se pronunciar e tal aí não ficou atrasada né amiga mas poderia ter dado um fecho ali também agora o Rico ele também acabou sendo muito criticado claro que muitos concordaram com a opinião dele mas o próprio teve que se pronunciar sobre os comentários que ele fez em relação a saia e a unha porque o Yarley não gostou nada e ele foi lá dizer que isso daí foi muito escroto da parte do Rico de ser falado vamos ver essas palavras do Yarley Gab onde ele fala fala né que realmente isso foi ali lamentável da parte do Rico e aí o pessoal foi lá cobrar né pronunciamentos eu adoro teve que rolar o que o famoso textal não é mesmo já jogou ali ó e o Yarley diz o seguinte eu imagino que você deve ter ficado puto em ver esse vídeo principalmente você que foi pra fazenda e foi campeão eu também ficaria chateada e falaria coisas e tal mas você falar da minha aparência como me viste das minhas unhas achei um pouco demais e ao contrário de você que eu conheço e você me conhece não vou fazer isso mas respondendo você sobre isso sobre mim eu vou continuar usando as minhas unhas e tesoura de tesoura de tesoura porque eu gosto e vou usar as roupas que eu quiser e sentir vontade de usar ele ainda finaliza dizendo ali Gab que acha que os dois eles não são ninguém pra falar sobre isso sobre beleza no caso é mais uma vez eles falando ali desculpa a forma que me expressei sobre desculpa bonito pediu desculpas ali comentou que achou exagerada essa questão achou demais da aparência que ele comentou ali sobre as unhas sobre a própria saia falou que sobre beleza os dois não poderiam falar e pediu as desculpas dele é mas assim o rico também não precisava falar ali das unhas rapaz também já quis pegar pra chacota pra fazer uma humilhação que o rico é desses a gente já viu na fazenda como é que ele é quando se estressa vamos voltar lá pros stories do rico foi pra bacharia olha lá aí ele postou lá vou botar aqui do ladinho pra gente pra gente ler aqui olha lá desde quando te chamei de feia falei da sua saia que mirou na barba e acertou em outra coisa é fácil falar que as pessoas querem chamar atenção quando na verdade é só isso que você faz dessa forma aí e foi isso que eu falei agora beijo e segue o baile já jogou essa então falando ó para de criar mimimi aí que não foi nada disso que eu falei só falei que tava feia olha lá ele abulando aí mais um querida trava travou mesmo nesse negócio aí travou o resto da vida travou tudo tá travada aí quer destravar com polêmica Marlene em momento algum eu chamei você de feia tá eu disse que a sua sainha era feia a saia a saia que você lá mirou na barba e acertou só Deus sabe em quem em quem você acertou pra você vir aqui e me chamar de feia eu tenho um espelho na minha casa eu sei que eu não sou nenhum renaldo que não é diferente de você me mande seu endereço que eu vou mandar um espelho pra você se enxergar que é uma pessoa que se presta aí Arlen pra sair com a sainha daquela pra ir pro shopping jurando que é a Barbie não tem espelho em casa e nem amigo porque se tivesse formiga já você sair dessa forma não pra assistir o filme da Barbie não entendeu mas em momento algum ele chamei de feia eu falei da sua sainha e falei das suas unhas só isso só isso e se você assistir ali o vídeo de novo né realmente ele fala ah é a sua saia horrorosa é a unha de Wolverine isso aí ele pegou mais pra questão da beleza e já retrucou ali também falando sobre a beleza do Rico exato o Rico ele ainda diz mais tá ele faz o seguinte post lá no Twitter que não chama mais Twitter só não falei mais porque já tem dois processos nas costas exato um da Solange e outro da Daiane que é a Daiane Bezerra é a Caninana ah não chega de tomar processo esse ano Daiane Bezerra se que era a outra Daiane não é é a Bezerra não é o processo que ele se bateu com a mulher ah da comadaria é é fala o Daiane eu lembrei da Caninana mas não era essa não é a irmã da Deolane e o da Solange é por causa da filha da Solange que ele também tretou ali fez a expose de uma fotomontagem exato recebeu o processo que loucura né gente eu fico passada chocada é esse daí mesmo botar aqui ali o tweet né pra ilustrar pra galera deixa o like aí ó o Gabi tá colocando as imagens na tela é sobre essa essa frase que ele escreve ali já dizendo que queria ainda falar mais é o mesmo do processo mas tem dois processos já né gente tá gastando já um dinheiro olha a galera falando aqui com a gente no chat ó bora deixar o like incentivar a fofocada Arielle fala o que escuta o que não ah fala o que quer e escuta o que não quer ó Maria Francisca rico é verdadeiro a saia dele era ridícula o cara é cofona atacou escutar vai falar que entra no reário de flopado olha Cidinha Lepre falando adoro rico Meire Pinheiro que falta de repertório chamar o outro de feio não tem o que falar é mais bonito ficar quieto eu fiz até uma uma enquete lá nos stories depois vocês vão lá votar qual lado o povo tava a galera tava mais do lado do rico aproveita pra comentar inclusive é o que eu posso dizer não tem lado pra você ficar do lado meu amor a minha opinião sinceramente é essa vai aprender os dois primeiro o influenciador e a Arlene que foi abrir a boca pra falar mal de um reality gigantesco que já teve 50 milhões de edições e se você for ali né pensar bem tem pessoas consagradíssimas então agora vai pensar duas vezes antes de generalizar qualquer assunto que seja na vida ficou muito desespero essa em relação de mirar no BBB exato e outra o rico também ele já devia ter aprendido a parar de falar da aparência das pessoas depois ali né com a Solange a filha dela isso já tinha pegado muito mal agora ele falou ali né das roupas da vestimenta da unha em específico e não pegou muito bem tudo ok eu entendi ah eu não chamei ele de feio mas ainda assim você tá falando da roupa isso tá afetando a autoestima da pessoa né ridicularizando ali a pessoa né exato por exemplo a questão que ele fala de ah jurando que era Barbie não né porque ele foi de saia ali que ele seria a Barbie né ele só foi de saia porque saia todo mundo de rosa de Barbie a Erika Schneider só jogou ali ó na ferida ela retrucou com a mesma arma né ah então deveria ter aceitado ou seja você tá flopada você também é flopada eu gostei também da Thaís Thaís já jogou logo no talento a gente teve a Drica Marinho que você falou também ah temos a Drica Marinho né e ela se pronunciou pra quem não sabe ela é a esposa do André Marinho já participaram também né de vários realities da Fazenda do Power Couple na Rede Record exato e ela também desabafou sobre essa polêmica toda vamos ver isso olha lá olha realmente a Fazenda não tem a mesma audiência do BBB mas nem por isso quer dizer que é flopada ela tem o seu público eu posso não ter um milhão de seguidores não ter fama mas sou grata às oportunidades que pra mim abriram várias portas sim hoje crio conteúdo para grandes marcas e ela faz mais um tweet ali comentando a Fazenda pro André Marinho né o marido dela ajudou muito também ele está fechando mais shows publicidades e fora que ganhou um bom dinheirinho de merchan e das dinâmicas que tinha no programa não é sobre ganhar só seguidores e sobre saber aproveitar é sobre saber aproveitar as oportunidades e ser grato também sobre isso né gente então ela falou verdades dizendo ali que nem tudo é sobre seguidores né é sobre aproveitar as oportunidades se o dinheiro está chegando ali é muito bem vindo e nem todo mundo é tão fútil assim né muitas pessoas também aceitam pela experiência pela exposição que você vai ter ali oportunidade de se mostrar porque você está na rede nacional ali seja em qualquer ali canal aberto né mesmo emissoras menores do que a Globo a própria Record a Rede TV a Band também tem pessoas que viram né ali grandes estrelas e tem o seu auge nessas emissoras sem precisar ter pisado nunca na vida dentro da Rede Globo exato agora fica parecido também com o caso da moça que a gente comentou da Mari Fernandes na questão da fama de subir a cabeça né pois é a fama em si né porque assim famoso famoso né gente a galera não está conhecida mas ele tem seguidores né bombado na palata forma já se coloca num patamar e aí já está exato muito exagerado tadinho Gabi está aqui suando né porque a gente tomou o remédio para a febre antes da live mas pelo menos não estou com febre ele chegou a ligar o ar eu também estou dando uma suadinha os parentes estão enrolando aqui está uma maravilha choveu a louca melhor do que ficar com febre durante a live que que é isso mas estou bem tá é porque assim não chega a ser uma febre porque o remédio não dá para ver não está estourando tem o horário né mas estou suando aqui um pouco não é o que eu estou vendo aqui está molhadinho bonitinho olha a galerinha aqui ó Carmen K quem desdenha quer comprar acho que esse e Arley quer participar da Fazenda e está só se fazendo agora não vai ser chamado mais duvido cara ele adora que pisa na cabeça adora que fala cara ele vai aceitar isso esse desaforo todo mundo esse povo adeu o Lani falou mal a Bessa ele adora que fale mal dele do reality será? eu acho que ele gosta dessa galera Jesus mas né cabe ao rapaz participar ou não eu não sei o que seria pior o Carelli não ter vergonha na cara ou o rapaz depois de humilhar o reality todo ainda entrar depois não chama não chama para a Grande Conquista não dá eu não chamava mais sinceramente não faço questão não mas tem que ter gente a Grande Conquista é 80 e pouco vamos dar pauta gente tem uma fofocada para a gente fazer e agora falando sobre a cantora Simária e o ex-marido dela Simária que acabou tendo uma decisão judicial sobre o pagamento de pensão e o valor acabou deixando o ex da Simária chocado tá passada são 34 mil reais mensais e o Vicente Vicente Escrig afirmou não ter condições financeiras para pagar a pensão exigida pela justiça a informação é do Notícias da TV e de acordo com o empresário ele não tem como arcar esse valor das crianças são os dois filhos de 10 e 7 anos pagar aí a pensão para os filhos mas ele falou que ele não tem como ele ainda falou gente qual criança que vai ter um custo de 34 mil reais por mês para sobreviver e tal que ele não teria esse dinheiro e que assim ele iria ser preso ele falou eu vou ser preso mas eu vou deixar isso muito bem assim ó esclarecido para todo mundo aí deixa eu falar que tome conhecimento para ele só para ele saber né quando ele ficou com a Simária ele já não sabia que ela tinha a vida de famosa ele não sabia que ela precisava de seguranças e as crianças também tinham o mesmo patamar de vida que não tem como meu amor a Simária ter ali um segurança e a criança não ter a mesma segurança não tem como né você trocar a criança de escola o padrão de vida agora porque você parou vai cair pelo contrário né tem que manter a mesma coisa a criança não tem que sentir esse baque de forma nenhuma agora em entrevista ao Domingo Espetacular da Record o Skrig fez uma exposição ali né sobre o relacionamento dos dois admitiu que a parte mais difícil da separação foi ter sido ficar longe dos filhos a Giovana e o Pauel tá o empresário ainda falou sobre os filhos né que estão ali a cada 15 dias fazendo visitas para conseguir né ter uma relação saudável tanto com o pai quanto com a mãe Jesus é complicada essa situação né gente a gente tem até o videozinho aqui Gabi dele falando a gente só vai poder colocar um pequeno trecho e ele dizendo que vai para a cadeia é xadrezinho mesmo menininho de papai esse negócio de pensão gente vou te falar olha lá agora eu vou te dizer uma história esse homem também não tem uma cara de que presta muito né porque independente do valor que a justiça colocou para ele pagar é uma decisão que ele não tem ali que dá opinião né se a justiça colocou que ele tem essa condição de pagar ele tem que pagar foi feito um cálculo em cima de algum valor que esse rapaz recebe que ele tenha né para sair esse 34 mil porque você imagina se esse péssimo exemplo pega e todos os pais começam a pagar só o que acha que a criança deve gastar coitadas aí realmente vai todo mundo comer água fica complicado quem vê assim parece que a pessoa não tem dinheiro para comprar um papel gênico para limpar a bunda então até que ele deu uma melhorada sabia na aparência porque há uns meses atrás ele veio né a público falar que ele não tinha dinheiro para pagar os advogados porque ficava nessa batalha exato mas né ficava nessa batalha que ele não teria mais dinheiro para os advogados aí nessa época ele estava bem assim agora você já viu que já está mais uma coisa repaginada pois é ele falou que quebrou depois da separação que realmente não tem mais como arcar com tudo isso o que vocês acham gente sobre essa polêmica agora os filhos estão tendo que pagar o pato da separação que o pai não quer pagar a pensão olha lá Camila Villani se ele provar que a condição atual dele né ele não tem condições o juiz abaixa sim pois é a carne falou mas a justiça que tem que estipular o valor estranho olha eu não vou nem né falar que é o caso do ex da simária mas já vi muito pai ali irresponsável fingindo que não recebe o que recebe escondendo valores escondendo até o próprio endereço para a justiça não achar e não ter que pagar então assim é complicado é um assunto muito delicado e não acho nem que ele teria que dar entrevista para lugar nenhum falando disso já que é um assunto que já é diretamente é com os filhos sendo envolvidos né é a parte mais delicada e isso só expõe ainda mais as próprias crianças pois é olha a galerinha falando aqui Gabi toma água Maria Francisca Gabi bebe bastante água pode beber água de coco sua garganta vai ficar ótima meu anjo caríssima a gente está comprando água de coco caríssima caríssima aí tinha a diferença lá 12 reais e quanto? não eu comprei a da promoção que estava 7,99 essa diferença grande de 7 para 12 será que é tudo igual? com certeza não eu não sou muito fã não mas dei uns goles não mas eu pensei assim é tudo coco tem as mais caras vou levar mais barato que eu não sou muito de gostar de água de coco de caixinha não de caixinha prefiro a da bolona a louca da do coco da bolona do coco exatamente ó a Maria falou meninos vocês são maravilhosos carismáticos mesmo doentes estão aí firmes fazendo seu trabalho vocês são mil adoro eu amo Maria Francisca é um terror tarde de madrugada adoro eu adoro vamos continuar nessa fofocada que eu tenho muita fofoca ainda pra fazer e agora uma notícia chocante Gabi isso porque a gente teve uma declaração do João Gomes comentando sobre uma grande polêmica envolvendo o álcool e ele teve ali um conselho na verdade uma bronca da Ivete Sangalo que notou que ele tava passando do limite já tava batendo uma ventania babado tava bebendo demais todos os dias e ele fala que graças a ela ele já tá ali um mês sem colocar álcool na boca e agradece a cantora vamos ver essa bronca eu tô há um mês sem beber já tá bom ô meu amor eu lhe agradeço demais porque um talento como esse não pode deixar de lado ela brigou com eu cara pra não beber não eu não briguei com você eu disse a ele João você tá com 21 anos uma carreira tão promissora mas você tá certa comendo água toda hora não deixa um dia lá no final de semana pra tomar um negócio com a mulher dele pra comemorar agora tu comer água toda hora não aí o copo não aguenta e um talento como você a gente quer pra vida toda fazendo sucesso o tempo todo aí eu falei pra ele porque na minha vida profissional João eu tive todas as ofertas que você possa imaginar todas de todas as ordens eu fiz as minhas escolhas e não me arrependo de ter feito essas escolhas hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida do meu corpo da minha cabeça e a minha energia que é inconfundível graças a Deus eu agradeço essas escolhas então tudo que a gente aprende de bom a gente tem que passar pras pessoas que a gente ama e eu te amo muito tá bom eu te amo tá bom ficou sem palavras acho que ele ficou um pouco sem graça que foi meio que um fecho ela já puxou ali pra ela percebeu que ela já tava muito aqui a gente jogou porque eu tenho que passar a frente eu te amo tá bom pois é foi um fecho no rapaz no final foi uma boa decisão ela nem teve a culpa desse exposed porque foi ele que contou ele que revelou agora foi falar que ela brigou ela falou eu não briguei só falei que tava bebendo todo dia né e água de passarinho toda hora o corpo não aguenta de comer água então não pode comer água não que eu falei assim ah do pai das crianças lá da pensão que as crianças iam comer água não pode comer água eu acho que comer água deve ser ali nesse caso beber cachaça isso uma vibe mais de gele não sei mas ele é uma referência já no piseiro tão novo e já faz um sucesso enorme assim como a Mari Fernandes né foi mais ou menos o mesmo período que eles tiveram o seu estrelato e agora os dois envolvidos em polêmicas né mas pro João Gomes muito melhor do que pra Mari Fernandes né sendo cancelada por estrelismo ele pelo menos para o Olho de Bebê e continua sendo uma pessoa super humilde teve polêmica de relacionamento recentemente mas já tá tudo bem né mas continua sendo uma pessoa bastante humilde né exato mas assim pra mim eu vendo o jeito que a Ivete falou já devia tá bibum ali no show né já devia tá assim não sei porque pelo jeito que o tio falou ah mentira que tu tá falando eu ia falar mas eu falei se poxa ele falou ele tá um mês sem bebê que ele falou uma coisa falou meio mole não não tô falando agora no vídeo tô falando assim pra Ivete dar esse conselho já devia tá uma coisa né divertidíssima igual o Leonardo caiu da escada é exatamente porque eu achei que nesse coisa aqui tudo bem que ele falou que tá um mês né mas eu achei ele um pouco né falando um pouco mole assim ah mas acho que é o jeitão dele mesmo porque ele falou que tava um mês não ia ser ali na frente ele ia mentir não é mesmo espero que não né olha a grande questão ali pra mim é você ver que o rapaz melhorou né ficou ali melhor sem utilizar a bebida alcoólica porque esse meio é muito tóxico você tem que parar pra pensar como o próprio Gabi tava falando que no mundo ali né da música sertaneja do próprio Piseiro o Leonardo vai saindo do show ali já tá pegando tem o outro também que é imperador que também vira cachaça em live é uma loucura rolou a polêmica na época da pandemia né porque as marcas elas se associavam aos cantores ali pra fazer as lives né sendo que elas não queriam se associar por exemplo ao Gustavo Lima o imperador né bebendo que ele costumava botar o negócio de cerveja assim e virar e ficar bebendo durante o show então eles não não curtiam muito isso aí o povo foi parando de beber tão explicitamente assim durante o show não é um local eu acho que o show é um lugar onde o artista vai trocar aquela energia vai falar com seus fãs muitas vezes tem crianças tem pessoas menores de idade que admiram levam esses artistas como as maiores referências e se você vê que o teu ídolo tá lá meu amor virando cachaça tá bebendo e não tá conseguindo né levar o seu show de boa você acaba se decepcionando e eles não querem isso né então que bom que a Veveta usou da sua maturidade pra colocar o rapaz no caminho da saúde que é exatamente o que ela tava mais preocupada porque bebendo da forma que se bebe um artista que faz show todo dia todo dia é festa não e pior que deve botar uma desculpa de pensar ah tô muito cansado acabei de vir do tal show me dá aqui uma cachaça vira pra ficar animada pra fazer o próximo e fazer o próximo e o estômago aguenta né garota o fígado né tudo na cachaça galerinha falando aqui acho ele biscoiteiro porque até o tal livro dele é expondo até a outra cantora Simaia falando do ex da Simaria Jesus ó Dalva adoro João João Gomes olha só a Maria Francisca falou aqui ó o meu marido falou Gabi que você parece uns menininhos e aí eu falei que vocês são novinhos mesmo a gente é novinho ele falou que você parece ter uns 18 aninhos isso tô pura aí anjinhos dourados tô com 17 aqui eles loucura olha Camila Vilani falando aqui ó eu nunca sei quem é quem das duplas confundindo Simone e Simaria olha a Simaria é a mais magrinha a Simone é a mais gordinha não é gente a gente tá falando ali de estereótipos e basicamente a Simaria sempre foi muito magrinha eu diferenciava assim né e a Simone era mais tinha mais curva e agora é Simone Mendes agora é Simone Mendes mudou o nome e assim no visual também era bem diferente né a Simaria sempre foi mais extravagante e a Simone mais contida mais fechada umas roupas mais comportadas esse inclusive né era um dos principais ali fatores que o povo sentia esse cheirinho de discórdia entre as duas porque enquanto uma se entregava toda a outra já era mais fechadinha assim ficava um climãozinho né eu lembro também que Simone bebia beça né bebia beça a Maraísa também né canta Maraísa nem conseguia cantar aí a galera teve que dar uma baixada né dar uma escondida tanto que a Maiara e a Maraísa foram as que mais zoaram quando começou a rolar esse negócio das marcas não quererem se associar ao povo que tava cantando e bebendo vamos ver se o povo agora dá uma maneirada né vamos trocar de pauta meu amor agora vou falar de uma pessoa que chocou a web que teve gravidez teve criança pariu criança e ninguém soube só foi hoje que os fãs descobriram que a querida Jiu Jiu se tornou mamãe a influencer que estourou no youtube fazendo crônica sobre o seu dia a dia está afastada das redes sociais a influenciadora acabou tendo um bebê em março e a informação só foi compartilhada pela mãe da influencer no dia de hoje e aí a mãe falou ali né que foi mágico ver a Júlia ter o filho sabe aonde Gabi no jardim de casa que tudo loucura 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 gente tem aí ó as palavras da mãe da Jiu Jiu e ela falando que realmente foi um momento que ela estava com muito medo não é assim do nada que a pessoa vai ter um parto não é ainda mais ali no quintal de casa vocês lembram gente da Jiu Jiu o nome da mãe da Jiu Jiu é Marise e aí ela fala o seguinte foi nesse cenário natureza exuberante de São Pedro da Serra que me tornei vovó de um lindo menino foi mágico ver a Júlia para ir em casa quase no jardim apesar de todo o medo que eu tinha fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida do poder que Deus nos deu de trazer a vida a um ser que se formou dentro de nós olha ela continua ali é claro que devemos muito a medicina as cirurgias necessárias mas ver uma criança nascer dentro do fluxo natural da vida é uma emoção experiência inexplicáveis como disse Paulo Antônio Carneiro Dias nosso querido primo nasceu cercado de duendes gente ai gente achei bonitinho achei mágico e vocês lembram da tchut tchut vocês lembram vocês viram como é que a gente pode considerar na época o povo falava que era autoajuda mas não acho que era nada de autoajuda ela fazia uns vídeos falando sobre comportamento feminino a questão do batom vermelho empoderando mulheres aquela coisa né do feminismo ela se descobriu feminista também na internet e teve o auge chegou a dar entrevista para o Jô Soares foi em diversos programas teve o seu próprio quadro também ali no Globoplay né teve bastante repercussão mas ela de repente decidiu se recolher e ficou afastada teve agora né uma gravidez e já está com a criança lá em casa já está lá já está com tudo em cima março abril mais junho julho criança está com 4 meses já daqui a pouco já está com 6 meses faz um ano mas é a cara dela eu vou falar que ela é muito simples assim ela sempre falou que deixaria em algum momento a internet então né que bom que ela está feliz que bom que bueno não é mesmo olha lá Júlio César quando é a mulher que expõe o homem são aplaudidas quando é o homem que expõe a mulher sim é errado né enfim enfim a hipocrisia feminina é mas no caso aí pra você expor né tem que ter uma certa razão olha só não tem como não ter razão em fazer os expor lá nós aqui falando é tão fácil ter filho assim no jardim né deve ser fácil parir pois é já sabe eu fico chocada né porque eu falei se eu fosse mulher eu pra ter filho eu ia me internar só queria acordar depois dessa criança já nascida fica logo internado do um mês ao dez meses né que às vezes demora mas tem que apoiar eu acho que tem que apoiar já fica assim ó mas cada um sabe do buraco que cabe qualquer dia vai ter uma tecnologia que eles vão pegar ah gravidou já fecundou aí vai pegar vai botar dando uma bola assim aí vai ficar fazendo a criança eu jamais eu jamais aí vai passar um tempo aí tu vai lá busca a criança eu ia querer cinquenta médicos todo mundo assim negócio de em casa no quintal ainda já vi por exemplo a Gisele Bündchen teve na banheira teve um parto na banheira banheira aquecidinha não 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 enfermeira levou uns médicos pra dentro de casa né mas aí tem que ter bala na agulha um dia Solange falou não é fácil jamais nem imagino Jesus Cristo Ana Maria aqui com a gente maravilhosos olha só Júlio César Gabi como você sabe que ele não tem razão é só acompanhar as polêmicas aí do rapaz desde o início dessa separação né gente não é meu amor tá pensando que só ficar ligadinha na corda Berenice que vai ficar sabendo de tudo isso a galera falando assim ó olha a galera chegando ela está se achando quero ver quando não tiver show para ela falando lá da moça do começo já jogando né esquece da humildade aí depois perde o sucesso né perde o dinheiro também ó tem uma pauta polêmica pra gente falar e agora sobre os ex-BBBs que foram cancelados pois é e olha o Tiago Kifoura ele fez um exposed falando sobre um evento de carros que eles literalmente arregaçaram tudo subiram em cima do carro foi uma falta de educação eu estou falando do Alface que participou ali do último BBB e do César Black né do Cezinha junto a eles nós temos também uns participantes do casamento as cegas vamos ver o rapaz falando aí já vai ter um trechinho desse vídeo ontem eu recebi esse vídeo por WhatsApp tem que tirar a música né mas é tipo uma trend né e eles estão fazendo a trend ali ó na frente barra em cima do carro do rapaz deixa eu ver ali entraram aqui no no carro subiram no teto se esfregaram tiraram foto apoiaram no carro dois delas são ex-participantes do Big Brother o César e o Ricardo e os outros quatro são ex-participantes de um reality que chamava casamento as cegas enfim essas pessoas foram convidadas para vir no evento pelo que me falaram foram convidados da marca GWM para vir fazer algum tipo de ação mas nitidamente primeiro não são pessoas educadas e não são pessoas do meio dos carros né dessas seis pessoas cinco delas me mandaram mensagem todos eles numa linha e parece que bem alinhado a conversa entre eles pedindo desculpas que estavam arrependidos que não deveriam ter feitos e para todos eu falei que a atitude foi uma atitude extremamente infantil subirem no carro colocarem a mão e mexerem é um princípio básico de educação que muitos pais dão para os seus filhos e é a forma como eu faço questão de destruir minha filha que é não é seu você não põe a mão você não toca você olha você admira além disso essas seis pessoas elas não tem ideia da história que tem por trás desse carro o que esse carro significa para mim o que esse carro significa para os brasileiros que curtem carro só para deixar pontuado e até para vocês seis aprenderem esse daqui é o carro com maior visualização em youtube que tem no Brasil eu desconheço outro carro que tenha mais de 15 milhões de views em youtube tem uma história linda eu tenho esse carro há 14 anos esse carro é meu e já passou por diversas situações o tanto quanto inusitadas até morar nos Estados Unidos por dois anos ele já foi exposto no maior evento do mundo de carros customizados e ele estava aqui porque gentilmente eu trouxe e eu queria ver ele exposto nesse festival e nesse evento que é tão bacana que tem sido feito aqui em São Paulo que é o festival Interlagos que está na segunda edição e assim e aí ele finaliza ali dizendo sobre a falta de respeito de Alface Cesar Black e seus amigos e outros reality shows também ali do Casamento às Cegas do Casamento às Cegas exatamente ele chega a comentar que ele se sentiu invadido porque os caras subiram ali no carro dele e tal e o carro estava só para ser exposto num evento esportivo a gente tem a foto ali com o nome dos bonitos dos bonitões o Alface ali o Cezinha a gente tem um tal de Daniel e Daniel o Rodrigo o Rodrigo olha Alice o Fraud tem o Chai ali da fazenda também e o Chai Jesus descobri agora a galera que assiste o Casamento às Cegas deve conhecer essa galera aí agora que eu reconheço mas aí eu só conheço o Chayanne Cesar Black e Ricardo Alface nada a ver subir em cima do carro do cara a mãe educa tanto quando vai na lojinha fala não mete a mão os produtos se quebrar vai ter que pagar agora eu quero ver se eles tinham dinheiro para bancar e um carro desse que já fez história o carro mais visualizado da história do mundo se você ainda amassa e o carro não tem essa lataria de hoje em dia blindada amassa fácil amiga é o golzinho velho agora eles ficaram ali ainda fazendo uma dancinha que é amassar a pessoa no gol para sentar neles ali então assim a música também nada a ver com o momento é uma falta de noção que eu fico é uma vibe tipo assim tenho liberdade para tudo sou fulano sou influencer é de reality posso fazer e posso acontecer esse carrinho aqui imagina não é mesmo agora galera do chat o que vocês acharam disso gente olha érica Almeida esfregar no carro até vai mas subir em cima aí não dá além de arranhar a pintura e amassar exato olha Maria Francisca está tendo um relato aqui estou amando olha minha avó teve a minha mãe no meio do mato ela trabalhava de boia fria começou a passar mal não deu tempo de socorrer nasceu lá mesmo eita que babado olha eu vou te falar minha filha guerreira teve quem? teve a mãe teve a mãe não eu já ouvi história de gente que teve também no engarrafamento é isso aí né complicado não sei o que é pior no mato ou no engarrafamento sinceramente eu acho que no engarrafamento você ainda está ali pior que você está engarrafada no mato pelo menos você está ali no mato você vai ficar ali mas aí você precisa de um socorro no engarrafamento você não vai achar vai ter um monte de gente grita assim médico alguém é médico alguém tem um bisturi alguém um bisturi no engarrafamento às vezes tem uma médica indo pro trabalho vai saber lá no meio do mato não é gente vai falar assim meu Deus não vai ter um sinal do celular mas ficou tudo bem graças a Deus nasceu o que? a Marlene né? graças a Deus a Maria Francisca aqui com a gente amém amém aleluia eu adoro o Gabi ele vai lá pra saber tem que saber exatamente olha tão tudo que tagado é marcou lá o arroba do povo marcou né gente tem que ser eu adoro olha só mais uma fofocada pra gente comentar aqui e essa meu amor eu fiquei de queixo o caído é em relação a Moranguinho e o Naldo e eles já tinham viralizado nas redes sociais depois de durante uma entrevista revelarem que já tinham feito uma fornicação 30 não sei quantas vezes eu acho que era 35 vezes não era um babado 37 era um babado desse agora Moranguinho ela participou do programa da Patrícia Bravanel e falou sobre eles estarem nesse momento de bater o próprio recorde novamente e aí ela já falou Gabi que já foi ali impressionantemente na semana feito o Vucu Vucu 42 vezes subiu aí mais no escalão não é mesmo então você divide 42 por 7 pra você ver o quanto que tá dando aí mais ou menos 6 vezes por dia 42 por 7 dá 6 é 7 vezes 42 eu não vou fazer essa conta 7 vezes 6 42 eu acho que é isso maravilha você vai pro Pequenos Gênios lá do Luciano Huck que tu fez essa conta 7 aqueles tá fazendo 42 ó pra conferir eu tô chocada deixa o like aí é o Pequeno Gênio tá pensando no que novinho assim já vai agir lá pro Luciano me chama ajuda Luciano então quantas vezes foi foi 7 foi 42 vamos lá na Morango semana foi quanto foi 6 vezes foi 6 vezes por semana na Morango olha lá ela contando folga tá pensando o que não 7 dias 6 vezes ou então 6 dias 7 vezes aí um dia de folga ah num dia só 6 vezes Jesus amado se for né dividido assim certinho vamos ver a moça eu tô tomando o remédio né de 4 vezes ao dia praticamente pra mim é toda hora né agora 6 vezes por dia como é que é essa conta de 3 em 3 horas 2 em 2 horas o negócio já tá bimbando de novo às vezes faz tipo assim 10 vezes no dia eu já conto assim às vezes é só também um minutinho né é depende da qualidade né gente é aí às vezes tem que fazer igual com ele fazer várias vezes enche a boca pra falar que foi 42 mas não enche nem a boca a boca direito que às vezes o negócio já vai ali né mais assim opa já foi rapidinho vamos ver ela falando esse trechinho vamos ver essa revelação por favor vamos morir vamos morir Jesus amado estão 41 42 é tem que ele tá tentando bater o nosso próprio recorde gente vocês sabem né o que eu tô falando não Patrícia a gente não sabe não no seu programa que era um game de casais lembro e que a gente acertou tudo né é verdade foi bem picante e aí ela tá contando né como que surgiu toda essa história e a vontade que só aumentou com esse recorde a ser batido eu vou dizer que ela deixou claro que ele quer bater esse recorde ela não ela falou ele quer bater esse recorde ela não deve estar querendo bater esse recorde ela falou ali estou aqui na missão então tá também a gente agora tem que avançar é vamos ver se bateu 50 50 tons de moranguete Naldo imagina esse babado tem um ditado que as guias gostam é que assim não é porque Deus fez que cabe então assim não é porque tem um recorde lá que você tem que bater tem coisa que é pior não amor mas o recorde sempre vai ter ali vai estar ali pra ser batido aí depois que fizer 42 vai querer fazer 50 tá entendendo não vai acabar aí você tem que ter o periquito e a periquita ali vai ficar coitada não aguenta meu Deus olha a galera aí falando sobre isso olha a galera morrendo adoro Débora casal Pinóquio Jesus tá parecendo história de pescador não é chorei largado ó Ana Dias seis vezes por dia é probleminha precisa procurar o médico uma ajuda ó Ana Dias falando dois biscoiteiros já jogou ali aproveitou que tava ali já no programa do Silvio Santos tem o Silvio Santos né ó Cecília BDM Virgínia Camarote aqui participando da live eu adoro essa energia a Vanessa moranguinho tá uma mentirosa igual o Naldo o gol marido é pra dar pauta viralizar né agora chega gente tá bom já para de falar negócio de morango tá parecendo um chantilly esse babado vergonha alheia já esse babado agora estamos nos aproximando do final da live zona meu amor mais ainda não acabou é o momento dos kisses o momento de mandar aquele beijão pra ela e aí tá liberado pra todo mundo papagaio periquito pra você mesmo galera do Face Brew deixa aquele beijão também que a gente manda pra vocês galera que não deixou o like bora deixar o like incentivar esse babado tem que incentivar se inscrever no canal ativar as notificações e vamos a nossa rapidinha ó e principalmente ativar as notificações porque chegou a galera tá chegando a galera perdida né no horário da live zona e tal né que aí vocês não perdem os babados estamos em fase de ajustes então tem que deixar ativado olha eu falo né que eu adoro terminar a live zona com os memes os vídeos virais e garota a gente teve treta no filme da Barbie quem é mais Barbie que a outra logo o filme né que tá falando sobre a união feminina sobre o feminino a sororidade né uma empurrando a outra uma batendo na outra olha só a senhora foi em cima da menina ali adolescente coitada será que é coitada ou será que não é coitada olha só a menina caiu ali nos chão empurrou logo na cara nas cadeiras olha lá ela vem subindo ó eu tô chocando tudo tranquilo a situação que rolou maravilha ó você viu o que você falou e a galera ficou chocada e gente o que aconteceu ali a menina tava brigando com ela a menina xingou ela por que que essa avó foi lá e empurrou a moça a garota que apanhou inclusive ela fez ali um desabafo nas redes sociais e falou o seguinte essa família estava sentada no meu lugar e não queria sair a criança o filme todo não parava de falar e abriu o youtube com o volume alto então liguei pra polícia porque a indicação do filme era proibido para uma criança daquela idade e aí deu nisso tudo aí a mulher se revoltou ainda tava toda errada no lugar dos outros levou ainda uma criança que não era pra estar no filme e que tava incomodando todo mundo dentro da sala de cinema com o volume alto do celular ali no youtube qual o seu lado nessa treta da menina ou da avó da menina Jesus amado o povo tava comentando na internet que essa fofoca é bem fresquinha que no vídeo ela fala assim sugadere sugadere o povo tava falando que ela tava falando que ela tinha sugadere não ela tava falando pra moça perguntar pra criança o que que seria sugadere porque é um tema ali que é abordado e é falado no filme e ela fala que a criança não deveria nem estar ali e aí cria-se essa revolta ali vai entender olha só Gabi outro momento acabou virando meme nas redes sociais de um anônimo isso porque uma menina decidiu comemorar sua festa de aniversário de uma maneira diferente eu não sou tada fiz um velório pra comemorar os seus anos de vida Gabi olha ela fez festa ali pra celebrar com um funeral vamos ver nós te amamos Grazi saudades pode botar o áudio terçário com tema velório servindo beleza no caixão atenção aí olha você vê coroa de flores meu Deus a menina fazendo a foto do aniversário deitada no caixão e morreu de calcinha né querida já vai ser enterrada de quatro do jeito que a terra né bota bota da pipoquinha gosta de comer pipoquinha referência gente Jesus amado essa vibe ficou um pouco bandinha assim né eu não acho que isso atrai coisa boa não né mas tudo bem tem até camisa do povo celebration of life toda personalizada né agora o povo falou assim ah mas vocês estão esquecendo de uma pérola que pérola uma grande pérola o dia em que a Graciane Barbosa fez a mesma coisa cara tu acredita a Graciane Barbosa eu não sou é isso aí meu Deus vocês não lembram não a festa com o tema enterro na Graciane Barbosa gente olha lá chegou no negócio de é o belo de Drácula é ele Jesus é o belo é querida olha lá a Graciane olha a Graciane enterrada cadê agora tá cortando aqui mas eu vou botar pra vocês com mais unhas vermelhas vou botar lá a roupa que enterraram horrível é porque na época tem tempo mesmo assim a mão coitada o caixão também da menina tava melhor é nessa época só tinha de ver pois é mas valeu a ideia foi a primeira né isso a menina olha lá carregando o povo carregando o caixão olha lá gente babado vocês fariam uma festinha assim de funeral deitada no caixão não é coisa boa não jamais jamais olha eu acho que se eu fosse atora e tivesse que fazer uma cena morta eu já não ia deitar no caixão nem 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 agora numa festa como é que faz a festa ali já não tem menor condição a moça ali ó deu uma incrementada melhor na festa dela teve brusinha coroa de flor babado todo né gente eu fico chorando e ó olha que coincidência é Grazi o nome dela é Grazi é Grazi e a outra é Grazi deve ser já ali vai na Grazi na Grazi de Dios e faz ali já o aniversário no funeral olha só Gabi vamos pro nosso momento Animal Planet que eu adoro colocar uns memes de animal e foram descobertos os bichinhos tão lindos fofinhos passeando em um lago e viralizou nas redes sociais porque eles estavam observando o amor entre pequenas lontras seriam pequenas lontras as lontrinhas é a primeira vez que eu vejo a capivara no agro capivarinha que lindinha capivarinha eu te amo capivarinha eu te amo olha uma capivara não é lontra é lontra o tamanho é lontra que fofinho uma lontra minha vida eu te amo lontra eu te amo olha lá elas vão se encontrar vamos ver calma silencio gente elas deram um beijinho beijinho que fofinho é ratazana que fofinho cara nunca tinha visto isso não é ratazana o tamanho do bicho olha o plástico isso aí será que é um esquilo a liga é lontra gente a ratazana rato não coça assim será que é ratazana gente deixa eu procurar na internet olha o rabo dela deu pra ver ah é ratazana ah mentira é ratazana o rabo venga ai gente gente a gente tá vendo Gabi te amo lontra virou meme mas tu viu como o amor da ratazana é bonito o rato é desse tamanho bicha mas se beijando no laguinho se fosse em veneza ia tá todo mundo ali um em cima do outro ia ter muito mais pois é mas você vê como estão as coisas né o preconceito com a ratazana se fosse uma lontra no meio do mesmo esgoto ia ser fofa a ratazana não galera a pessoa não sabe o que é uma lontra eu passo longe já foi lontra capivara será que é um esquilo não é complicado realmente a galera não assistiu ali as aulas de geografia não assistiu é geografia que a gente recebe os bichos eu acho que geografia você descobre olha só aqui é a biologia não vamos finalizar não qual que você quer finalizar Gabi tem mais me dá os sonhos eu tenho dois maravilhosos tá primeiro eu tenho aqui o da do bichinho fofo esse bichinho fofo não ah vamos aqui para a gente finalizar e esse daí Bruno Tálamo sapudo Bruno Tálamo aí que viralizou durante a estadia dele no reality o momento em que ele estava ali sentadinho despretensioso e tal de cuequinha de cuequinha e aí agora mostraram esse vídeo esse print para ele ele ficou chocado culpa da Gigeli teve um jantar ali com alguns ex-participantes do reality que ficaram mais amigos e ela falou olha você não está sabendo de tudo você soube dessa sua foto que viralizou a Gigeli já ficou sabendo dos assuntos mais quentes já ficou impactada ele mesmo não sabia meu Deus a Record mostrou isso aí aí temos ali um maloguinho na frente porque assim uma imagem de Jesus Cristo o pessoal tem que ir ali dar uma disfarçada ali no voluminho tá isso aí eu vou botar aqui para vocês a imagem do babado a setinha está lenta você está vendo não está é que estava fazendo suspense eu também estava querendo saber um pouco mais é o PC que está fazendo esse suspense aqui comigo tá cadê esse babado aqui gente se não tiver não tem problema tá olha lá eu acho que eu não tenho vou ter o babado aqui me poupe olha lá gente o que que é isso o que que está acontecendo olha lá essa imagem essa é a imagem aí que viralizou do momento ali da fazenda a Gigeli já expôs tudo na cara tá e vocês perceberam que Gigeli mudou de visual né mudou agora está com o cabelo curtinho né deu uma repaginada está toda moça bonita eu achei que deu uma rejuvenescida na Gigeli já deu um upgrade ali na moça eu gostei também já taca logo uma tesoura né já fica uma vibe mais doidinha coisa linda né gente agora sim meu amor livezona acabando você que está no gravado também tem que interagir com a gente nos comentários você que está ao vivasso sabe-se lá ouvindo a gente aí nos videocasts podcast nas principais plataformas digitais vem no nosso instagram dá uma moral acorda Berenice querido Gabs vai lá vai lá muito babado gente tem interagir com a fofocada não é mesmo tem uns babados lá também dos shorts do youtube tem babado de todas as plataformas querido muito obrigado pela companhia meu amor todo mundo que ficou nessa zona maravilhosa junto com a gente e a gente fala o que? aquela história quem entra tristinha amor o colchorzinho já está saindo com melhorada quem entra de boa já sai de boa porque assim na live zona que acontece sempre nesse bate local nesse mesmo bate horário mentira nesse bate horário não está acontecendo não mas a gente está saindo meu amor de alma lavada e com a fofocada check independente do horário mas agora no meio da madruga é o terror das madrugadas de qualquer forma madrugando já né vamos aos big joins aqui da galera um beijo para só o Lilico aqui com a gente é muito amor Erick Almeida além de inscrita no canal sou seguidora no Instagram eu amo Ericka Rosana Cantinho Criativo Berês bom fim de noite bom descanso até a próxima beijo para Ana Lúcia Célia Oliveira Ariel Neres temos aqui também Virginia Camarote Miri Pinheiro ficou linda Gigieli Adriana Maciel Solange Moraes like galera Virginia Camarote Ariel Neres meia live Berenices Carmen Calma vocês se cuidem Cláudia Moretti Cheiro Berês Melhoras Valéria Rosseto Bia Rain estamos aqui Pelotas Lanazana Dias Ana Lúcia Ana Dias Débora V Eric Almeida manda um beijo um beijo para o meu filho Davi ele adora vocês um beijão para o Davi beijo Davizão olha Valéria Rosseto Camila Villani Bia Baini Ariza Neide Fernando é live check meu amor Cecília BDM Raquel Cristine Marilou cadê o Marilou da família Ingrid Vera Júlio César Lana Liliane Moreira Luana Ferreira Marcia Pimentel Sueli Silva Valéria e todo mundo que ficou aqui com a gente você que ficou quietinho aí também meu amor do outro lado não digitou ficou na preguicinha às vezes agora comenta deixa assim um oi que a gente já ali é uma respondida e opina que aqui é a live zona interativa vários babados para vocês darem opinião não é mesmo eu adoro meu amor e a gente se despede deixando aquele beijo um beijão no coração de todas as Berenices todos reatiseiros fazendeiros papateres e até a próxima live zona bicha até amanhã tchau 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 Tchau, tchau.